A mente, ela nunca para. Então, quando eu começo a pensar numa coisa e aquilo ali fica na minha cabeça, aí eu sinto que a crise está vindo porque eu começo a ficar com falta de ar e não consigo fazer mais nada, eu fico paralisada. O relato da Isabela é comum entre pessoas que sofrem com ansiedade. Primeiramente, é importante deixar bem claro que a ansiedade é fundamental na dose certa e até ajuda na nossa sobrevivência. Mas quando isso passa do ponto, a qualidade de vida cai ladeira abaixo e atividades simples do dia a dia se transformam numa luta. As pessoas confundem muito, é que falam, mas fulano é muito parado, fulano não consegue agir, não consegue fazer as coisas. Isso também é ansiedade, porque ansioso não é só aquele que está completamente agitado, que tem que fazer tudo ao mesmo tempo. Mas aquele que também quer fazer tudo e não consegue fazer nada a ponto de paralisar mesmo. Olha, eu vou hoje arrumar a casa, fazer atividade, vou fazer exercício físico, vou sair com o meu cachorro. E aí quando você vê no final do dia, a pessoa não conseguiu fazer nada, só planejou. Isso também é sintoma de ansiedade. Existem vários tipos de ansiedade que são divididos em algumas categorias, como por exemplo, a TAG ou transtorno de ansiedade generalizada, transtorno do pânico, fobia social, toque ou transtorno obsessivo compulsivo e o transtorno de estresse pós-traumático. Algumas vezes essas crises se misturam e o caso pode até ficar mais sério. E a ansiedade, ela afeta o meu cotidiano muito, 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 porque ela veio junto com uma síndrome de pânico, entendeu? A primeira vez eu nem sabia que tinha ansiedade, eu desmaiei dentro de casa e eu não sabia o que estava acontecendo. Fui parar no pronto-socorro, a minha pressão tinha subido, né? E eu achei que eu estava infartando. E os números mostram que aqui no Brasil a situação só piora, principalmente durante a pandemia. Uma pesquisa global liderada pela Universidade Estadual de Ohio, nos Estados Unidos, aponta o nosso país como o líder em índices de ansiedade nesse período, quando comparado a outras 11 nações. 63% dos brasileiros maiores de 18 anos apresentaram transtorno. Na pandemia isso se agravou muito. Até já começaram estudos que pessoas que tiveram Covid, por exemplo, estão ficando muito mais ansiosas. E ansiedade por vários aspectos, né? Por medo. Porque você está o tempo todo naquela tensão de será que eu vou ficar doente? Será que minha mão está limpa o suficiente? E será que a pessoa que estava aqui antes estava de máscara? Mas calma! É difícil mesmo fugir dessa estatística em meio a tanta correria, excesso de tarefas e informações. E alguns hábitos podem, inclusive, te ajudar a controlar toda essa ansiedade. Segundo a psicóloga, a terapia é essencial. Exercícios físicos e uma boa alimentação também são grandes aliados. E outro bom caminho para uma vida mais em paz e tranquila é deixar culpa e cobranças de lado. Se cobrar menos, porque a gente se cobra muito o tempo todo, que tem que dar conta de tudo, que tudo tem que estar bem feito e se compara muito. Ah, mas que fulano tem ansiedade, mas consegue fazer isso e isso e isso e eu não consigo fazer nada. E cada um funciona no seu ritmo, cada um tem as suas características. Então, assim, se cobrar menos, se culpar menos, já é um passo inicial. Tchau!